Vamos falar dos acidentes na região. Uma preocupação para as autoridades de segurança nos últimos meses, sem dúvidas, é o perímetro urbano da BR-381, no trecho que passa pela cidade de Ipatinga. O trânsito pesado complica a travessia de pedestres e os atropelamentos são números negativos da violência das mortes nos grandes centros urbanos. Um risco para Corina, que precisa atravessar diariamente a rodovia. A doméstica mora em Coronel Fabriciano e trabalha no bairro Horto, em Patinga. Ela desce em um ponto de ônibus às margens da BR-381, onde não há radares e nem quebra-molas. Teria que ter mais cuidado com as pessoas, precisa atravessar aqui, assim que desce do ônibus. Fizeram a passarela, mas é na outra pista, não tem tanta utilidade, o colgência é igual aqui. A senhora já presenciou muitos acidentes aqui? Sim, já. Agora mesmo preciso atravessar aqui, é a maior dificuldade. Porque eu tenho que esperar passar todas as carretas, todos os veículos, aqui é muito perigoso mesmo. Espero que tome providência para a gente aí, né? A travessia de pedestres pela rodovia é constante. Essa mulher foi flagrada passando de um lado para o outro da pista, bem próximo do local onde aconteceu nesta semana a morte de uma idosa. Nora Neymar Tins Ferreira morreu após ser atingida por uma moto. Segundo a polícia militar rodoviária, ela tentava atravessar a rodovia quando foi atropelada pelo veículo. Trata-se de um trecho urbano aqui da nossa cidade, onde passa a rodovia BR-381, delegada ao policiamento rodoviário. É um trecho pequeno, mas que corresponde de forma significativa a alguns números de sinistros. Bem aqui às margens da BR-381, no perímetro urbano de Ipatinga, existe esse ponto de ônibus. Para que os usuários possam pegar o transporte coletivo, eles se arriscam ao atravessar a rodovia. Para evitar os acidentes, a instalação de radares e também quebra-molas seria o suficiente para evitar as ocorrências, segundo a polícia militar rodoviária. É um trecho onde os bairros, ou seja, os bairros aqui da cidade de Ipatinga, os seus condutores, todos convergem para essa rodovia, como se fosse ali um canal absorvendo essa quantidade enorme de veículos. Nós temos ali uma velocidade regulamentada da via, que é de 60 km por hora, mas de forma habitual a gente percebe e vê os condutores em velocidade muito além dessa, de 60 km por hora. Então, o ideal para esse ponto é realmente a instalação de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade, que são os radares, e em vários pontos. Assim como no passado, nós tínhamos aqui vários radares e esses radares foram tirados. Outra medida de segurança em trechos do perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga seria a instalação de grades de proteção. A questão de uso de passarelas, vamos entrar agora na passarelas, é uma questão cultural, e tem que existir a passarela, por óbvio. O gradil que você falou é um meio físico instalado nos canteiros centrais, exatamente para quê? Obrigando o pedestre para acessar faixas elevadas, destinadas para o trânsito dessas pessoas e também as passarelas. Então, o gradil é uma ferramenta essencial para esse ponto da rodovia. Enquanto não há uma solução para o problema, o risco só aumenta para muitos que passam diariamente por esse trecho da BR-381 em Ipatinga. Deveria ter mais radar, né, que é muito movimentado agora nesse horário mesmo, então assim, né, a gente vê que tem tido muito acidente nos últimos dias, né. Acho que o radar seria o suficiente, que a pessoa, o motorista em si, nós dirigindo para a estrada fora aí, a pessoa não respeita, esconde no centro e no bolso. A senhora sempre está atravessando aqui para tentar pegar o ônibus? Não, eu tenho muitos anos que eu não venho aqui, eu vim aqui, eu vim foi hoje só. Mas agora que a senhora atravessou ali, sentiu uma certa insegurança, né? Ah, senti. Semáforo, quebra-mola, tudo quanto lá. Fizeram com a passarela ali, ó, por que que não fizeram alguma coisa aqui também?